Oi galera, aqui é a Marquinhos e Derno, eu sou atleta do UFC Eu tô aqui trocando ideia com o universo, muito obrigada Eu tô do apoio e vamos com tudo Comecei com 3 anos de idade, por causa do meu pai Ele tinha uma academia desde que eu nasci Então, eu nunca nem tive muita escolha Ou uma fase de gostar ou não gostar Pra mim foi um estilo de vida já Da mesma jeito que aprendi a acordar, escovar os dentes, tomar café da manhã E você ia pro jiu-jitsu Sempre foi criado assim, já de brincadeira De treinar, de lutinha Mas assim, eu acho que eu comecei a gostar mesmo Tipo assim, da vibe, de tudo envolvido Vendo meu pai lutar, entendeu? Eu vendo meu pai lutar, eu acho que pra uma criança Você vê seu pai lutar, ganhar, perder peso, treinar Pra mim, meu pai era tipo uma celebridade Ele era um super-herói, entendeu? Eu queria ser igual a ele Não, assim, a gente tem medo, né? Porque tem faca, tem arma, tem coisas além, né? Que tipo assim, que é bem perigoso, né? Eu me sinto bem, eu sei que eu posso me defender É uma coisa que eu ensino pra minha filha Tipo, que ela tem essa confiança de pelo menos defesa pessoal Coisas assim A gente como lutador, lutadora A gente é tipo uma arma branca, né? A gente sabe o que a gente tá fazendo Então uma coisa que eu faço pode machucar a série de uma pessoa, né? É diferente de uma pessoa que talvez não sabe nada O que tá fazendo, entendeu? Eu tô um ano no divórcio E tá uma bagunça Eu acredito, tipo assim Eu passei por um relacionamento Que eu fui colocada em muitas situações tóxicas E onde eu não podia me defender Porque se eu fizesse alguma coisa Eu sairia como errada E eu precisava me segurar Com pessoa gritando Sendo muito tóxica Muito agressiva Muito tipo Eu não podia fazer nada Porque se eu fizesse alguma coisa De me defender Eu tava errada, entendeu? A gente tem esse tabu, né? Que todo lutador agressivo Todo lutador não sei o que A gente sabe se defender Mas até quando que a gente pode se defender, entendeu? Mas eu como mulher Eu me senti super, tipo Como uma pessoa que pode me defender E indefesa É uma espada com dois pontos, entendeu? Com certeza Eu não sabia Eu, eu, meus pais foram São separados Desde que eu tenho três anos de idade, né? Então eu tenho um padrasto Eu tenho uma madrasta Dez e três anos de idade Então meus Minha experiência de divórcio Foi super, tipo, amigável Eu tinha aniversários Onde os quatro foram lá Minha É, tipo, pensão É Pagar de coisas Que eu tô, tipo, assim Eu nunca Eu nem sabia Que tinha tudo isso, entendeu? Eu tô, tipo, caraca Lutar não é fácil, entendeu? Mas comparado com Com o divórcio Nossa, é difícil É difícil É fácil comparado com o divórcio, entendeu? Sim, eu sempre queria ser mãe Tipo, assim Pra mim Assim, é engraçado, né? Eu queria ser mãe Por causa do meu pai É loucura Mas, assim Eu sabia que, poxa Eu sempre soube Que eu não queria Tipo, aposentar E depois ter filho, entendeu? Eu queria ser ativa E ainda ser mamãe, entendeu? Porque foi como eu fui criada Eu acho que eu aprendi demais Já é engraçado Tipo, assim A gente treina Eu treino com ela A gente treina em casa E tudo Mas, daí De vez em quando Eu levo ela lá pra academia Onde ela treina com as crianças Então, tipo, assim Eu fico treinando Ela treinando Daí eu vou lá E solto ela lá com as crianças Eu vejo como ela vai com as crianças Entendeu? Daí a gente volta Daí eu vou corrigindo Fazendo as coisinhas Entendeu? Mas é bom também Com as crianças Porque daí ela Né? Ela gosta de treinar É engraçado Comigo ela quer bater em mim Ela quer me estrangular Pegar a chave de braço E faz um monte de coisa Com as amiguinhas No treino Ela vai toda Tipo, ela vai Fazendo os quedas Montando Mas Ela não quer pegar muito Eu falo Vai filha Finaliza Você sabe E ela Ah, mas é minha amiga Eu falo Ah, mas com a mamãe Que é bater, né? Qual?